Que tal conhecer uma cidade criativa? Uma rede mundial de cidades escolhidas pelo Unesco, onde a criatividade ajuda o desenvolvimento urbano sustentável. Hoje já são 10 no Brasil, divididas em design, música, cinema, artesanato e gastronomia. E a primeira parada será nas cidades criativas da gastronomia. Vem com a gente! Nossa viagem pelas cidades começa agora! Belém tem toda uma história cultural, toda uma tradição. Tem muitos pontos turísticos bonitos, interessantes. Agora a gastronomia, ela vem sendo muito divulgada nos últimos anos. Uma gastronomia típica da Amazônia. Ela é diferente do Nordeste, da Bahia. O turista que vem para Belém, ele encontra os sabores que eles dizem exóticos. Que para nós são sabores maravilhosos. São sabores que nós estamos acostumados desde que nascemos. Nós dizemos que Belém é uma cidade que tem muitos cheiros, ela tem muitos sabores. Então é Belém de muitas cores. E assim, são poucas as cidades que a gente vê uma arborização linda como essa que a gente tem em Belém. O turista que vem a Belém, ele vem em busca de coisas jamais vistas antes. O turismo em si é o produto mais importante da economia de um país. E o gastronômico vem para justamente manter os produtores com vontade de produzir. A culinária paraense é uma culinária muito importante, muito boa. Porque tudo que você quer, todo ensino que você quer, é aqui que você consegue tudo fresquinho, tudo na hora. Desse ver o peso que a gente tira tudo. É um abrir de porta para a gastronomia. Ainda pega essas boieiras que começam a trabalhar os sabores daqui, aí o negócio fica a pé, né? Ser boieira, a gente faz aquela comidinha todo dia. E ter que ir cuidado com freguês, porque eu penso assim, né? Eu quero que o meu freguês prove a carne assada e faça... Que ele fuma o peixe e faça... Hum, tá uma delícia. O Lencasa começou no purão da casa da minha avó. Daí ela começou a fazer comida para fora. Em 2000 abriu a estação, né? Onde a gente está hoje situado. E o Lencasa já tem 48 anos de história de divulgação da gastronomia paraense. A cozinha, para mim, é feita de amor. Então, se eu não respeitar de onde veio o meu ingrediente, a origem do ingrediente, a pessoa que produz aquilo para mim, ela perde o sentido. A Sorveteria Cairu tem 58 anos. E a gente começou a fazer sorvetes regionais e acabou sendo os pioneiros aqui na cidade de Belém do Pará. Para os moradores, é uma tradição toda tarde passar na Cairu para tomar um sorvete. E para quem é de fora também, né? Já tem essas referências todas. Vem aqui para experimentar o sorvete. E fico impressionado com as frutas regionais aqui, porque é diferente de tudo que a gente tem no Brasil, né? A Amazônia, ela é uma região muito rica. Muitas raízes, muitas folhas, muitos frutos. Então, aproveitamos isso. Nós temos o Bacuri, cerveja premiada no Brasil e fora. A Stout Açaí, em 2014, ela ganhou como a melhor cerveja do Brasil. Então, hoje, se você vem a Belém do Pará, você vem à Estação das Docas. E vem tomar cerveja na cervejaria Amazônia. Por quê? Porque muitas cervejas, você só vai bebê-las aqui. Essa cultura alimentar, ela é muito forte aqui no nosso estado do Pará. Os nossos índios que habitavam aqui, eles caçavam, eles pescavam, pegavam peixe, pegavam camarão, ou pegavam uma caça, assavam dentro da floresta, faziam a farinha de mandioca, tiravam o açaí da floresta, da árvore, e aí faziam no alguidar. E aí eles colocavam a caça na boca, logo em seguida, o açaí com a farinha de mandioca e mastigavam. Todos esses sabores, toda essa mistura desses ingredientes é feita na boca, não é feita no prato. O açaí, para você ter uma ideia, ela foi batizada no planeta como a superfruta, né? Então o mundo todo está passando a conhecer o açaí, o nosso açaí verdadeiro, o nosso açaí puro, né? Nós temos excelentes praias, garapés, rios, mas realmente a nossa culinária paraense, ela é incrível, ela é uma potente, ela é única, ela nasceu aqui. Então a gente recebe muito viajantes do mundo todo e principalmente do Brasil todo. Quando eu cheguei aqui em Mosqueiro, desde os meus nove anos de idade, eu aprendi com as pioneiras. Todo mundo que chega quer provar a nossa tapioca molhada. E esse é um diferencial muito grande, porque todo mundo que chega diz que não consegue fazer igual como a nossa. O pessoal vem diretamente comer tapioca aqui e volta na mesma pisada. O manjar, ele tem por conceito justamente não ser um restaurante 100% típico. É claro que a gente tem os pratos típicos aqui, como patamutucupi, maniçoba, mas a gente também faz releituras com os ingredientes amazônicos, né? Como o nhoque de pupunha, o próprio filhote com risoto de jambu, é o prato que mais sai desde o primeiro dia do restaurante. A gente tem o maior quintal do mundo, né? Que é a Amazônia. Então, o que a gente tem de biodiversidade, frutas, peixes principalmente, ervas, enfim, raízes, você só encontra aqui. A minha cozinha vem das experiências que eu tenho desde a minha infância. Esse prato que é conhecido, muito conhecido, as pessoas vêm especialmente para comer, que é o caranguejo, ele é totalmente natural. É essa a minha identidade. O jambu, pra mim, ele é uma coisa muito exótica, muito diferente. Me veio uma ideia de colocar na cachaça, né? Fazer com que a cachaça transmitisse esse formigamento. É indescritível, né? A forma de falar do jambu, porque é uma coisa única. Eu me sinto muito orgulhoso que a cachaça de jambu, ela virou um produto genuinamente paraense, né? As pessoas vêm, quando falam em cachaça de jambu, vai lembrar Belém do Pará, né? Eu sou responsável pelo restaurante Saldosa Maloca, que fica na ilha do Pombu, em Belém do Pará. Deixar esse recurso dentro da ilha é muito importante. É uma forma de turismo trazer renda para as pessoas que vivem no lugar. Belém, como cidade criativa da gastronomia, esse título pra nós foi importantíssimo. Ele deu muito mais visibilidade para tudo aquilo que a gente já sabe que existe, mas que o mundo ainda não conhece. Hoje, a gente vive, eu acho, que o mercado das experiências. A nossa cultura alimentar, hoje, ela passa por um processo de valorização. Uma valorização do ingrediente, dessa busca por sabores novos. Talvez a Amazônia seja o último grande celeiro de sabores desconhecidos do mundo, mas também a valorização do que era, do que se comia há muito tempo atrás, né? Desde caças, linguiças de peixes, coisas que foram se perdendo com o tempo, né? E a gente consegue, hoje, ter uma pesquisa maior, a gente tem mais interesse dessas pessoas para fazer essa pesquisa. Eu gosto muito de respeitar a cozinha raiz. Então, eu procuro fazer uma fusão, mas respeitando a tradição e o preparo de raiz. Então, o turismo gastronômico está ficando cada vez mais forte no Estado. É o turismo da experiência, é o turismo das sensações, porque o jambu, ele te dá uma sensação. Você tem várias sensações na nossa gastronomia. O Bar do Parque, o bar mais antigo do Brasil em funcionamento. A nossa gastronomia amazônica, ela é personalíssima. Tem insumos que não encontramos em lugar nenhum no mundo. Fazemos uma releitura do que já existia usando os produtos locais, como quibe de maniçoba, unha de caranguejo, como camarão na massa de tapioca. O Pará é o maior produtor de cacau do Brasil. Comecei a fazer chocolates mais finos. As pessoas se surpreendiam, perguntavam se era suíço, se era francês. Eu disse, não, é nosso, é paraense, é feito aqui, na minha cozinha. E isso que eu estou falando é ponta de um iceberg, de um universo de descobertas que basta um olhar mais atento e você descobre esse universo. A cultura do cacau, quando eu nasci, ela já existia na família. Para a gente é muito importante, porque além da gente estar tirando a nossa sustentabilidade, a gente está conseguindo manter a floresta no meio desse ecossistema aqui do cacau, do açaí, que a gente não tem só o cacau, a gente tem o cacau, o açaí, a punha. Eu comecei a trabalhar primeiro com a barra e com o tempo, como era muito difícil fazer no pilão, eu adaptei para o moinho. E adaptando para o moinho, eu consegui tirar o açúcar. Então, a gente conseguiu uma barra 100% cacau. Hoje, as pessoas, elas estão voltando aos quintais, as suas ervas, seus cheiros, seus temperos, né? E eu me enquadro dentro disso tudo, porque hoje vários restaurantes também dentro da cidade utilizam um pouco o nosso produto para criar molhos, né? Para criar sobremesa, para criar receitas com o nosso produto. Isso fez a gente muito feliz. Então, fica o convite. Venham conhecer o Pará, venham conhecer Belém e as maravilhas que nós temos aqui. Venham para Belém, que você vai encontrar os melhores ingredientes brasileiros. Então, venham para Belém, venham conhecer a nossa riqueza, venham conhecer a nossa gastronomia, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então, eu convido o povo que venha priorizar a nossa tapioquinha. Venha para Belém e venha se apaixonar pelo nosso açaí. Pode ver que você não vai se arrepender. Estamos de braços abertos para recebê-los aqui no nosso estado. Nós que somos apaixonados, nós que defendemos essa gastronomia criativa, por esse selo da Unesco para a nossa cidade de Belém, nós defendemos essa cozinha regional porque nós temos os melhores insumos da nossa biodiversidade. Temos peixes de água doce, temos peixes de água salgada. e a gente vai em busca desses peixes lá na origem, lá naqueles pescadores que ainda fazem de maneira muito artesanal. É Belém do Pará, é o Pará, é a Amazônia, do qual nós defendemos sempre. Vem para Belém e conheça os nossos sabores incríveis. Assista os próximos episódios e conheça outras cidades criativas do Brasil.